Já estamos de volta e a gente chama atenção agora, Carol, para mais uma tentativa de golpe pela internet. O Ministério da Gestão alerta sobre o envio de um link falso de inscrição para o Concurso Público Nacional Unificado. Esse link direciona o usuário para uma página de cadastro que finaliza com o pagamento de um Pix no valor de R$ 107,82. Mas olha, atenção, esse link é falso. As inscrições para o Concurso Nacional Unificado ainda nem começaram. Segundo o Ministério da Gestão, elas serão abertas só depois de 20 de dezembro, que é a data de publicação do edital.